Agora é o seguinte, história em família, hein? Crime em família. Pai e filho são presos por receptação pela polícia civil. É isso aí, Ruzmi, crime de família. Esse fato foi uma ação dos investigadores de polícia que resultou na prisão de dois homens por receptação. Segundo o boletim de ocorrência, após o conhecimento de um furto em uma construção na tarde do último dia 12, onde compareceu a delegacia ali, a vítima, relatando que foram levados de sua construção uma escada, um aspirador de pó, fios de extensão e uma cuba para pia de banheiro na caixa. Acrescentando ainda que dias antes daquele registro, uma caixa de proteção para cavalete de hidrômetro também havia sido retirada do muro de sua construção. Acrescentou essa vítima que teve o conhecimento de um anúncio no Facebook, onde um homem de 23 anos anunciou uma caixa semelhante à furtada da vítima, bem como uma cuba de pia na caixa, à venda ali nas redes sociais. A vítima suspeitando do anúncio em razão dele ter adquirido duas cubas iguais. E no anúncio da caixa de hidrômetro, na foto, era possível ver resquícios aí, que tinham sido usados já, teria até um resto de massa nessa caixa aí. Então, a vítima, através do Facebook, de um amigo, entrou em contato com o vendedor ali e combinou a aquisição dos produtos. Porém, na data de realizar a negociação, o autor enviou mensagem, através do mensagem ali do aplicativo, do Facebook, que ele já teria vendido a cuba. Diante dessas informações, na data de ontem, por volta do meio-dia, investigadores da primeira delegacia aqui de Paranaíba passaram a realizar diligências com o objetivo de localizar o autor do furto e deslocaram até o possível endereço do anunciante dos produtos, sendo no Jardim Daniel 5, onde o mesmo foi encontrado. Após informado dos fatos, ele relatou que seu pai teria lhe dado a pia de cuba ali para que ele vendesse. E, inclusive, o pai estaria ali no imóvel. Ao ser questionado, o pai, o homem de 58 anos, relatou que teria comprado essa pia de uma pessoa conhecida, até informando ali o nome aos policiais. Perguntado a ambos se teriam ali mais produtos surtados na casa, os mesmos negaram e autorizaram a entrada das polícias na residência para que fosse averiguado. Durante as buscas na casa, de imediato, os policiais localizaram uma escada semelhante à da vítima, debaixo da cama do autor, o homem de 58 anos, que então foi enviado uma foto à vítima, que reconheceu sendo a sua. Só então, o autor relatou que teria comprado a escada e teria ganhado a pia. Sobre a caixa de hidrômetro, o homem de 23 anos informou que já teria vendido para uma pessoa na cidade de Aparecido Taboado, desconhecido na cidade de Aparecido Taboado. Sobre o suspeito de ter vendido os produtos ao autor, após diligências à sua residência, o homem de 58 anos reconheceu como sendo um vendedor. Porém, este negou o fato, o que não tinha nada a ver com a situação. Diante das inconsistências nos depoimentos dos envolvidos, todos foram encaminhados à delegacia de polícia para as providências cabíveis. Já lá na delegacia, o homem de 58 anos reafirmou ter comprado os produtos pela quantia de R$ 10,00 do suspeito, que negou a participação. Pai e filho, homem de 58 anos e 23, foram presos e autuados em flagrante por receptação. Os objetos foram entregues à vítima. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins.